Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no evento Acelerador Digital do Pedro Quintanilha E eu estou muito contente de estar aqui porque só tem feras, pessoas tops do mercado Tanto palestrando como assistindo Então os alunos do Pedro estão aqui e eu percebi assim que as pessoas já estão totalmente aceleradas Totalmente avançadas nos negócios digitais E hoje o marketing, ele tem que ser digital, ele tem que ir para a internet Você tem que realmente fazer com que a sua empresa esteja na internet Para as pessoas te conhecerem, se aproximarem de você Você consegue não ter essas barreiras regionais Então nesse evento eu consegui ver muitas coisas que as pessoas discutiram aqui Sobre como você acelerar ainda mais os seus negócios Então eu recomendo muito você vir no próximo evento Se você perdeu, infelizmente, venha no próximo E recomendo você seguir o Pedro Quintanilha Que tem várias dicas maravilhosas para você acelerar os seus negócios Então um beijo para vocês e até o próximo conteúdo